Vou ligar aqui pro rodelo, rapidinho. Vai lá, vai lá, liga lá, liga lá, liga lá. Olha o rodelo. Caraca. Pode colocar dentro aqui, seu Cristiano. Pode botar aqui, ó. Pode botar aqui que a gente vai dar um jeito nesse seu carro agora, seu Cristiano. Ok, obrigado. Isso, velho. O Cristiano do Ronaldo na minha casa tem que... Olha isso aqui, velho. Tá tudo entendendo essa beleza. Não é preciso isso, mas eu gostaria de ir para os meus treinos. Porque eu não gosto de faltar isso. Beleza, tudo bem. Vamos fazer o seguinte, seu Cristiano. Eu levo, eu levo. Vai fazer o seguinte, seu Cristiano. O senhor deixa o seu carro aqui. Entendeu? Eu vou dar uma arrumada nele. Assim que o senhor terminar o seu treino, entendeu? Quando o senhor vier aqui, o seu carro já vai estar 100%. Já vai estar tudo ajeitado. Tá bom, seu Cristiano? Eu espero. E fala, galera. Bem-vindos ao Cron Gameplay M2 aqui em Fala. É o Moreco. Estamos aqui com mais um vídeo de GTA V. Vida de Jovem pra vocês nesta quarta-feira. E olha só, galera. O vídeo de hoje tá incrível, mano. Tá muita coisa bizarra. Hoje nós vamos ter um encontro fantástico aí. Que vocês olharem pela thumb, pelo título. Vai ser uma parada louca. Lembrando pra vocês, mano. Vamos pra gente bater a meta de 10 mil fucking likes nesse vídeo, mano. Quero muito a ajuda de vocês. Então, você que tá assistindo agora, ou tá assistindo a estreia, ou depois da estreia, já deixa like nesse vídeo, beleza? A meta é 10 mil likes. E se você não for inscrito, mano, veja aí se você tá inscrito ou não. Se inscreva no canal e ative suas notificações pra vocês não perderem mais nenhum vídeo novo e a gente bater os meio milhão de inscritos, mano. Falta muito pouco, beleza? Então, conto com o apoio de vocês. Like nesse vídeo e se inscreva no canal se você não for inscrito, beleza? Tamo junto, galera. E até a próxima. Mais um vídeo. Valeu, falou e fui. É nóis. Tamo junto, gang. Aceita, parceiro. É, tá doido. Ainda bem que deu tudo certo. O Rodela já chegou ali. Eu acho que não vou ter problema nenhum que esse tá com o Cristiano. Tá doido. Olha, carro bruto dele, velho. Bugatti Zona, ó. Monstra. Minha Bugatti, ela é a Divo, tá ligado? Agora, essa aqui, parceiro. Essa aqui é dos... Como é que o nome, rapaz? 200 ou 200 ou sei lá o nome dessa Ferrari aqui. E aí, Rodela? Como é que tá a situação aí? Já deu aí pra dar uma consertadazinha? Só retoque final aqui. Só retoque final. Beleza. Ixi. Pera aí que tão tocando ali na porta. Pera aí, só um minutinho, Rodela. Só um minutinho, Rodela. Nossa senhora, acho que é o Cristiano Ronaldo, mano. Ele falou que ia voltar aqui, entendeu? Ele ia pra um treino. Entendeu? O... Como é que o nome dele? O menino lá, o Enzo, deixou ele no meu carro e depois foi embora. Meteu o pé, o Enzo. Voltou com o meu carro. Opa. Ixi, pois não, senhora. Tudo bem? Tudo certinho, moço. Pessoal, você tá precisando de alguma coisa? Tá precisando de pão, água, café? O que a senhora quer? Então, eu vim buscar o carro do Cristiano, entendeu? Esperando aqui o... Hã? Eu vim buscar o carro do Cristiano. Ô, senhora. A senhora... Ele falou... Ele mesmo falou que ia vir buscar. O que que tá acontecendo? Então, ele é bem ocupado. E ele está em uma reunião agora, entendeu? Ele não vai poder vir. E eu que tenho que vir buscar pra ele, entendeu? Você era assessorador e coisa do tipo? Sim, sim, sou. Ah, beleza. Entra aí, entra aí. Fica à vontade aí, fica à vontade aí, senhora. Poxa, eu juro que ele ia voltar aqui, entendeu? Não, não. Não vai poder voltar, não. Sinto muito. Você é fã dele, é? Rapaz, mais ou menos. Eu sou um cara que eu conheço, né? Sei do cara, mas eu não sou fã, fã, fã não, entendeu? Infelizmente, teve esse acontecimento aí, que foi uma pena, né? Que aconteceu, mas ó, o carro dele tá aqui, ó. Já consertei contra a termo mecânica, né? E a batida, o que aconteceu? Ó, aqui atrás. Foi aqui atrás, ó. Que encostou, mas eu acho que já não dá nem pra perceber. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome, moça? Michele. Michele. Olha aí, dona Michele. Nossa, realmente, está muito bonito, entendeu? Realmente, parece que... Tem um esquema, tem um esquema. Parece que nem aconteceu uma batida. Você que arrumou, moço? É, eu mesmo. Ficou muito bom, viu? Parabéns. Tá bom, obrigado. Ô, moça, qualquer coisa, só pede lá pra eu depois dar uma passadinha aqui em casa, um pulinho aqui em casa, entendeu? Só pra dar um oi, pra dar um salve aí, entendeu? Se possível. Bom, o Cristiano é bem ocupado, então eu não vou nem perder meu tempo falando com ele, tá bom? Obrigado, viu? Tchau, tchau. Tá, tchau. Pode passar você também, se quiser aí. Passar o quê, rapaz? É, ela passar aqui, pô. Entendido, falando outra coisa. Aí, ó, cola aí, cola aí, cola aí, Rodela, cola aí. Mano do céu, Rodela, tô te falando, você falou que era mentira minha, que o Cristiano Ronaldo não tava aqui, nem nada coisa do tipo. Rapaz, pois é, aí ó, te falei, parceiro. Rapaz, eu não acreditei não no início, eu não acreditei não. Bagulho é doido. Aí, pai. Ô, menino. E aí, como é que você tá? Certinho? Tô bem. Tranquilo. Deixa eu falar, a situação lá do carro, lá do jogador lá já foi consertado, viu? A moça já passou aqui, já levou o carro. Ah, certo. Tá certo? Eu tô, eu tô indo ali com o Rodela, entendeu? Eu vou deixar o Rodela em casa e aí depois eu vou passar no cemitério pra dar uma olhadinha naquela situação que eu falei pro senhor, entendeu? Ô, Maurício. Hum? Não faz movimento, Wilson. Tá, eu tô parado. Que isso, caramba? Tá doido? Eu falei? Que isso, rapaz? Eita, tá doido. X, cadê? Ô, não, não. Tá doido, que isso? Eu tô travado, eu tô travado. Peraí, isso aqui é um javalhão? Porca, mano. Eita, peraí, Rodela. Caraca, velho, peraí, a gente joga. Vem pra cá, vem pra cá. Eita, caraca, velho. Tá doido, eu vou jogar tudo com tudo. Tá louco, maluco? Vai, xispa, xispa, xispa. Pra lá, vai, vai, pra lá. Caralho, bichinho, tá molhado, sô. Tá só a mortadela. Vem, vem, vem pra cá. Vem, 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 vem. Aqui, rapaz. Vem, fecha o portão, fecha o portão, fecha o portão. Sai, 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 entra, 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 entra. Fecha o portão, fecha o portão, fecha o portão, fecha. Caraca, doido. Deixa o portão, fecha aí, ó. Pronto, já se foi. Tá doido. Como é que esse bicho entrou aqui, rapaz? Que bicho é esse, rapaz? É do demônio. É, esse é um javali. Isso aí foi um animal que, tipo assim, que antigamente ele era muito caro, entendeu? Era muito caro. É, javali. Vambora, vambora. Hoje em dia você não vale nada, né? Não vale nada. Esse cara tá tirando. Entra aí, Odel, entra aí. Deixa aí em casa que depois eu vou dar um pulinho numa situação ali, beleza? Entra aí, entra aí. Qual situação, mano? Ah, mano. É uma parada bizarra, mano. Um dia eu te conto, beleza? Menininha, menininha. Não, não tem nada a ver com mulher, não. É coisa mesmo pessoal, entendeu? Do passado. Coisas que, caralho, você tá com um buchão, hein, velho? Só uma barriga de tainha. Vambora. Itanha, doido. Itanha. Itanha. As ideias. Esse cara é louco, parceiro. Ô, 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 bicho. Mano, o que você me trouxe aqui, doido? Então. É simples, pô. Eu queria te mostrar uma... Não gosto, não gosto não, velho. Gosto de cemitério, não. Essas paradas me dão opressão. Eu te trouxe aqui justamente porque eu quero te mostrar uma coisa. Entendeu? Você tá falando assim, doido? Desce do cara aí, doido. Esse cara é doido, né? Esse cara tá precisando de besteira. Cara, doido. Tá me tirando, né, doido? Cola aí, cola aí, doidão. Você falou que conhecia meu irmão e tudo, né? Claro, pô. Eu morei lá junto com ele lá. Pois é, aí, TJ. Esse aqui, ó. Esse aqui é o túmulo dele, ó. Ah, é, pô. Foi aqui que ele foi enterrado, né? E até deixaram uma flor aqui, ó. Um negocinho estranho, pô. Fazia tempo que eu não vim aqui. Pô, não pisar não. Não pisar não, porque eu não... Uma florzinha aqui, ó. Deu uma pisada aqui, hein. Foi mal, mano. Viu? Esse aqui que... Ai, porra. Cara, gente boa, cara. Gente boa. Caralho. Que que foi, doido? É um negócio que picou aqui uma formiga. Aí, ó. Deixa eu te falar. Esse aqui que foi o túmulo que ele foi... Que ele foi... Que ele foi enterrado, entendeu? Que ele foi enterrado, na verdade. Essa lápide aqui. E, cara. Eu te trouxe aqui justamente... Pra te falar uma parada, mano. Eu acho que o meu irmão, ele não tá morto, mano. Entendeu? Tá viajando, né, doido? Não, tô falando sério. Tô falando sério. Eu acho que ele... Eu acho que não. Eu tenho certeza. Entendeu? Que ele não tá morto. Alguns dias atrás... Escuta aí. Alguns dias atrás, eu tive uma missão pra fazer. Entendeu? Missão? Agora você virou soldado do exército, né? É porque eu meio que me turmei com uma galera da pesada. E eu meio que tava pagando um favor. Entendeu? E, rapaz... E aí, nesse favor, eu tinha que fazer algumas coisas bem... Você nem suporte falar, cara. Mas parada bem barra pesada mesmo, entendeu? E aí, de repente, ô TJ... O meu irmão apareceu, entendeu? Ele apareceu e meio que me salvou. Que eu ia fazendo uma burrada. Eu ia fazendo uma coisa absurda, pô. Eu ia seguir um caminho que eu não ia ter volta. Entendeu? Só que ele apareceu e me salvou. Entendeu? Parecia que ele tava esperando. Parecia que ele... Tipo assim, que ele... Mano, não tava sonhando não, velho? Tava sonhando não? Não. É sério mesmo, pô. É sério. Tô te falando. O papo é reto, entendeu? O pior é que eu não tenho nem prova pra te mostrar a câmera de segurança ou coisa do tipo. Porque as pessoas que estavam lá são pessoas que também estavam sumidas, entendeu? Pessoas que estavam... Que a polícia tá indo atrás, tá sendo perseguida, entendeu? Nossa, mano. Não sei nem como te falar. Como, né? Como que o cara vai fingir a própria morte? Pra quê, né, velho? Acho que você tá viajando, mano. Ô Didão, tu não tá acreditando no que eu tô falando não, né, velho? Mano, acho melhor você, sei lá, tomar um remédio aí, mano. Controlado, entendeu? Você tá meio alterado aí, mano. Rapaz, entenda uma coisa, ó. Eu vou te... Tu vai ver como eu tô falando a verdade. Um dia, alguma... Um dia tu vai saber o que eu tô falando a verdade, entendeu? Porque eu não tô vendo coisa, pô, entendeu? Ele tava real, ó. Assim como eu tô vendo aqui, ó, a luz do dia... Então, cadê? 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 Liga pra ele ir. Ele não me deu número nem nada, não, pô. Ele só falou que... Pelo amor de Deus, mano. Ele só falou que um dia ele ia voltar. Será que não tem como eu pegar uma pá e sair cavando aqui pra saber o que tem aqui dentro, pô? Rapaz, tu é doido. Vai cavar o túmulo aí dos seus remédios. Não sei, mas ô, TJ, eu tenho certeza do que eu vi, entendeu? E eu vi o meu irmão e ele tava vivinho. Assim como eu tô te vendo aqui, atrás de mim, eu vi ele na minha frente, entendeu? Eu acho que o maior... Não, eu não sei não, véi. Acho que você tá viajando. Sim, cara. Eu acho que... Meu Deus do céu, doido! E aí, TJ Junho, beleza? Isso é um espírito, mano, é um espírito aí, velho, isso aí, isso aí! E aí, rapaz, tá doido, tchacalma, tchacalma, doidoão, não dá esse parro não, eu te falei, eu te falei, não te disse? Mano, 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 eu te disse, doidão! Deixa eu dar uma tocadinha, deixa eu dar uma tocadinha aqui embaixo, homem! Deixa eu dar uma tocadinha! Ô TJ Junho, sou eu, sou eu, TJ Junho, tá doido? Quem mais poderia ser, pô? Caraca, doido! Tinha uma oreca? É, sou eu mesmo, sou eu mesmo! Sim, sou eu mesmo, TJ Junho, tá doido! Eu quero saber primeiramente, o que vocês dois estão fazendo aqui nesse local, hein? Visitando você morto, aqui ó, aqui ó! E aí, uma oreca, beleza? Como é que tá, irmão? Ai, caramba, eu falei que não era pra você ir atrás das coisas, não falei? Eu não falei, Maurício, que era pra você ficar quieto em casa? Porque era pra esperar que uma hora eu aparecia atrás de ti? Eu não disse isso! Pra que diabos você ficou vindo atrás de negócio de tumla, essas coisas, hein? Nossa Senhora, parece que você não aprende, né? O TJ Junho, entende uma coisa, deixa eu falar contigo aqui Entende uma coisa, ô... Ô, Maurício, dá distância aí, por favor, que eu tenho que falar um negócio aqui com ele Eu, hein? Cada uma, agora vai ficar com esse segredinho aí Ai, ai, cada uma Tem alguma coisa, ô, o TJ Junho Eu tive que sumir Porque eu tava com muitas pendências, muitos problemas, entendeu? Mas eu queria te pedir, da mesma forma como eu pedi pro meu irmão Eu queria pedir pra ti Que não falasse isso pra ninguém, entendeu? É... Eu vou conversar depois com você, mas... Ninguém vai acreditar também É... Eu vou conversar com você uma outra... Uma outra ocasião, eu converso com você, entendeu? Mas que isso aqui, você me vendo... Você vendo... Essa situação toda, que fique só entre nós dois Entendeu? Que só fique entre nós dois E que não vou ser com ninguém Beleza, beleza Posso contar com você? Pode, claro que pode, claro que pode Perfeito O senhor, você pode ir lá e pedir a unificar do lado do carro do... Do meu irmão Que... Tem uma conversa séria aqui com ele Beleza, beleza Então... Eu não sei nem como é que eu posso chegar falando pra ti, ô Maurício Sobre essa situação, entendeu? Mas eu vou ter que me ausentar Eu... Você deve estar com muitas dúvidas aí Na sua cabeça E... A única coisa que eu posso falar pra você é que um dia eu vou voltar, entendeu? Eu vou ter que me ausentar agora, irmão Porque eu vou ter que arrumar toda essa situação que tá acontecendo Aquele rapazinho ali de boné Não tem? O Matias, o mano que você chamava? Pois é Ele é filho de um grande inimigo meu há de muitos anos O P1 Entendeu? Era um corredor palhaço que tinha por aí Que ficava aterrorizando Entendeu? Mas... Finalmente eu consegui encontrar ele junto com você E agora estou tendo tempo pra organizar essas coisas Não só isso, mas muitas outras coisas eu estou organizando E tudo... Tudo pelas sombras Entendeu? Tudo por trás pra que ninguém se intrometa Ou que não faça nenhum tipo de besteira Eu vou sumir, meu irmão Mas uma hora eu volto Entendeu? E... Fique bem Tá? Eu vou indo Adeus, Maurício Ô, Moreco Peraí Você vai embora assim e não fala nada comigo direito? Simplesmente é essa a explicação que você dá? O tempo é curto, entendeu? Eu vou indo embora e como eu falei uma hora eu volto Mas eu acho que... Você já está vendo que eu estou bem, entendeu? Isso é o que mais importa Eu estou indo que muita gente está me esperando agora Um abraço, irmão Beleza, então Vai lá Caraca, bicho Que situação E eu não quero nem papo com aquele Matias ali, mano Quero nem papo com esse cara Anos e ando me enrolando Entendeu? Sabia que o meu irmão estava vivo O cara estava armando pra cima de mim E estão aí agora Ó Rolando ali com o filho do TJ ali Rapaz Isso está muito misterioso, velho Está muito misterioso isso aí, cara E aí, acreditou no que eu estava falando agora, doidão? Acreditei, mano Caraca Mas aquele doido que estava com ele não era o doidão que andava com você, pô? Era Acredito que esse doido aí simplesmente queria estar próximo de mim Justamente pra se vingar Porque o pai dele Se vingar de quem? O pai dele O pai desse moleque ali Daquele de bonezinho O pai dele era um corredor das antigas Que tinha uma treta Uma rixa muito forte aqui com o meu irmão Com o Maureka Um tal de P1 De uns palhaços aí que ficavam aterrorizando Mas o que você tem a ver com isso, pô? Pois é, ele queria vingar Queria vingar Por todo o mal que meu irmão me fez Já que ele não conseguiu encontrar o Maureka Ele queria me vingar, entendeu? Vingar em mim Pra ele poder aparecer Entendeu? Vixe Maria Só que eu não sei o que meu irmão está fazendo com ele, entendeu? Encontrou, pegou ele E tá aí com ele pra cima e pra baixo Não sei o que eles estão querendo Andando junto aí E tudo Não sei o que eles estão aprontando, entendeu? Mas o que ele me disse É que ele ia assumir que um dia ele voltava Entendeu? É isso que ele falou ali Que doidão, velho Que doidão, velho O cara tá passando de morto aí, velho É fogo, é osso Agora, é isso que eu queria saber, mano Se o meu irmão tá vivo E tá vagando por aí As escondidas, as sombras Eu quero saber uma coisa Se ele tá morto, escondido O que que tá enterrado ali? Rapaz, deve ser só o caixote, não O caixote puro Não sei, não sei, não sei Eu vou... Qualquer dia desse eu venho aqui de madrugada Eu vou pegar uma pásola enorme Vou cavar aquilo ali Virar no diabo Pra saber o que que tem ali dentro Tá doido, velho É, vou fazer isso mesmo Vamos indo lá Tu vai querer ir pra casa? Pro colégio? Pra onde é que tu vai querer ir, parceiro? Pra casa ali, mano Tem que parar a casa, mano Beleza, então Vambora lá Acelitação pura, parceiro Eita, caramba Cinal vermelho ali Nossa, quase que eu passo Rapaz Foi por pouco, hein, mano Que isso, dedão? Olha aí, olha Olha aí, olha Olha pra trás aí Olha pra trás aí O que é isso? Tem outro carro aqui atrás Aqui, olha Olha isso, olha aí Tá cercando Olha, encostou aqui Aquele não racha Aquele não racha Caraca, mas é um motorzinho pra fora Outro, outro, outro Do lado aí E aí, dedão Vai querer correr o quê? É, parceiro Já tão cantando pneu Olha só Abriu Meu Deus Tá pinga Ah, mas eu vou atrás deles agora, parceiro Deixa ele dizer que eu vou atrás deles agora Segura aí, mano Eita pinga Vambora, vambora, vambora Vambora Pronto, já passei de um isso agora Segue o fluxo, passei, segue o fluxo, segue o fluxo Se não, o que é que eu devo melhorar Deixem aí nos comentários que eu vou estar lendo aí Tudo que vocês colocaram E lembrando, manos Terminou de assistir o vídeo agora? Se não deixou o like antes Deixa agora o likezão, tá bom? Tô deixando alguns outros vídeos aí pra você assistir Pense só, mano, em assistir outros vídeos aí que estão no canal Tá bom? Tá aí de bobeira, tá fazendo nada, mano Clica aí em um dos vídeos que tá aparecendo na tela E se inscreva, garotão Se inscreva no canal se você não for inscrito E ative as malditas notificações, beleza? Tamo junto, galera E até a próxima com mais um vídeo Valeu, falou e fui E aí E aí